Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Clayton Xavier, engenheiro de quintal. Estamos aí pessoal, vamos aos 3K, tá legal? E aqui eu vou mostrar pra vocês hoje qual é a função dessa máquina aqui. Como que é? Liga e desliga, quebrei a cabeça aqui vendo essas coisas aqui e nós compramos essa máquina aqui das três corações, passiona! Aqui pra vocês verem na caixa, ela faz o café expresso a etiqueta aqui, mas não tem problema, o caputino, o chocolate, o filtrado e o chá. Essa máquina aqui, duas opções, ela é de cores, a vermelha e a preta. Nós escolhemos a vermelha, certo? Então uma maquininha bacaninha, aqui tá os refis dela, tá? A ilustração, temos aqui o chocolate, certo? Temos aqui um café filtrado, normal, tá legal? E hoje eu vou fazer aqui pra vocês verem o chocolate. Vou deixar essa caixa de lado aqui e vou mostrar aqui as funções dela, ó. Simplesmente assim. Uma maquininha, certo? Aqui tem umas canetas aqui. Vamos supor que eu coloque aqui, ó. Dá uma olhada, como que eu coloco. Coloco aqui a maquininha, a cápsula aqui e pressiono, certo? Olha, dá uma olhada lá. Ó, vou puxar a alavanca aqui. Ó, certo? E aí, quando eu fazer pra cá de novo, ela vai cair, ó. Aí isso é depois que faz. Aqui tem um estojo, que aqui fica as cápulas já usadas. Mas o esquema aqui eu vou ensinar pra vocês como ligar e desligar. Foi algo que eu comprei e a gente quebrou a cabeça. Por quê? Porque simplesmente não tem botão aqui. Simplesmente só tem botão aqui, certo? A máquina aqui, pra ligar ela, ó. Tem um mínimo de água e o máximo, certo? A gente já fez um pouco de café. Então eu vou colocar mais água aqui, certo? Ligar aqui. Ligar aqui. Então aqui, ó. O máximo aqui. Tá bom de água, tá vendo? Até aqui, certo? Então, quando a gente comprou, voltando lá. Ligava na tomada. E aí, nenhum botão. Primeira coisa, ó. Qualquer um desses botões aqui, você liga, certo? Ó, vou apertar o último aqui. Ele vai piscar as luzes. E aí você vai ouvir um barulho. É que tá pronto pra você fazer o seu café, o seu chá, o seu chocolate. Um minutinho. Apitou, certo? Minha esposa aqui, falou aqui no meu ouvido. Tá fervendo a água, tá? Então, primeira coisa, colocar a sua caneca aqui. E aí, tem as funções, né? Eu falei que ia fazer um chocolate. Então, o chocolate aqui, também indica, ó. Aperte o botão azul, certo? O botão azul. E o outro da caixinha aqui, do café, filtrado. É. Aperte o botão verde, certo? Esse aqui, esse laranjadinho aqui, saiu um café bem pouquinho. Esse aqui sai médio. E esse aqui sai bastante, certo? Então, esse aqui, ó. Tá falando aqui na caixinha, ó. Faz 100 ml. O chocolate, ó. Faz 80 ml. E o outro deve fazer 50, né? 50 ml. Eu não vou fazer café. Eu vou fazer um chocolate. Ok? E depois eu vou mostrar pra vocês. Como desligar. Mas antes disso, pessoal. Se vocês estão aí. Deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal. Rumo aos 3K. E Deus abençoe a vida de cada um. Tá legal? Então, ó. Colocar aqui. Aperte o verde. Coloquei aqui, ó. Não sai mais. E agora puxa a alavanca. Vou puxar a alavanca. Quer ver? Ó. Puxei a alavanca. Já furou ali o seu... O... Como é que fala o nome? A cápsula. A cápsula. E agora eu vou apertar a função azul que tá pedindo. Ok? Começar a sair o chocolate. Ok? Ok. Olha lá que maravilha de café. De chocolate. Tá vendo? Tem até uma fumacinha. Fez aí. Certo? Apitou. Já era. E agora pra desligar? Eu desligo aqui da tomada? Não. Senão você vai estragar a sua máquina. O que é o correto fazer aqui que a gente foi descobrindo, lendo o manual? Simplesmente isso aqui, ó. Aperte esses dois botões aqui. Pressionado, ó. Segure até você ouvir um som, um apito que ela desligou, ó. Apertei. Pressionei. Desligou. Ok? Aí você pode desligar da tomada. Um dia que você fez o seu café, certo? Fez o seu chá. Fez um café pra sua família. Vem isso daqui. Como que é o nome? Cápsula de retrolavagem. É. Cápsula de retrolavagem. Isso aqui você usou. Ninguém vai mais tomar café? Não. Não vou, não vou, não vou. Aí você coloca isso aqui, certo? Aqui, de novo. A cápsula caiu lá embaixo. Você coloca aqui. E aí vai apertar qualquer botão pra fazer uma lavagem, certo? Pra você guardar a sua máquina. Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Como ligar, como desligar e as funções dessa máquina, tá? Estamos gostando demais. Café aqui, ó. O café, o chocolate, tá quentinho, tá gostoso. Vou tomar um café gostoso agora nessa máquina que eu comprei. E é isso aí, pessoal. Deixa aí os seus comentários se você gostou, tá? Próximo vídeo aí, fica atento que depois a gente vai mostrar como usar essa cápsula reaproveitável. Colocar um café, colocar outras coisas pra você usar e sempre estar reaproveitando. Porque essas caixinhas aqui, se você for reparar, é meio carinha no supermercado. Então a gente já compra outra coisa, essa cápsula aqui, pra gente reaproveitar ela e usar outras vezes, tá bom? Se inscreve no canal, deixe seu like e até a próxima. Tamo junto? Fui!